Olá meus amigos estamos iniciando hoje uma nova fase aqui no nosso canal nesses quase cinco anos entre idas e vindas nós já publicamos vídeos direcionados a diversas áreas da eletricidade desde coisas muito simples como ligar uma tomada até assuntos um pouco mais complexos como desenvolvimento de projetos elétricos e os comandos elétricos mas o nosso foco principal sempre foi tratar desses assuntos com direcionamento voltado àquelas pessoas com pouco ou com nenhum conhecimento da área de eletricidade mas como ninguém é o dono da verdade absoluta pessoas com experiência na área também podem absorver muitos dos ensinamentos que nós disponibilizamos aqui no canal e nessa nova série o que nós vamos fazer é mostrar o que o canal tem de bom e que ainda não foi descoberto por uma boa parcela dos nossos visualizadores e isso ocorre pelo simples fato que entre tantos vídeos não é tão simples assim você encontrar exatamente o que está procurando então nós vamos fazer agora é facilitar essa busca é facilitar esse acesso atualmente nós temos algumas playlists que foram criadas e separadas por assunto já com essa intenção facilitar a busca e facilitar o acesso e a ideia agora é mostrar o que temos e fazer uso da mais nova ferramenta ferramenta que o youtube disponibilizou a pouco tempo para o nosso canal é essa ferramenta que você vê aqui em baixo a ferramenta essa ferramenta ela agora nos dá a oportunidade de poder premiar os nossos visualizadores então nós vamos fazer um sorteio entre as pessoas que aplaudirem qualquer vídeo do canal e esse sorteio vai ser de um dispositivo que permite que você ligue as lâmpadas da sua casa da sua garagem do seu apartamento de qualquer parte do mundo via internet então é um equipamento de tecnologia nova que vai ser sorteada entre as pessoas que aplaudirem os vídeos quando isso estiver definido como fazer esse sorteio sem infringir nenhuma regra do youtube vocês serão informados o link do vídeo que fala desse dispositivo está aqui na descrição ou então você pode acessar clicando nesse card aqui em cima e na sequência dos nossos próximos vídeos nós iremos destacar assuntos específicos de cada uma dessas playlists que estão sendo mostradas aí do lado são as playlists defeitos e soluções dicas úteis comandos e hoje nós vamos iniciar pela playlist nomeada como defeitos e soluções nessa playlist estão todas as respostas aos questionamentos levantados que nós vamos expor nesse momento vamos dividir isso em tópicos e no primeiro tópico nós vamos falar a respeito das características de ligações de lâmpadas que são ligadas em duas fases e lâmpadas ligadas em fase e neutro porque que o interruptor não pode ser o mesmo em duas fases e em fase neutro porque que a segurança fica comprometida se não for utilizado o interruptor correto por que que há o risco de acidente se houver um uso indevido do interruptor tudo isso está respondido nesse vídeo o próximo tópico que é o tópico 2 ele fala da interrupção dos condutores nos dispositivos de controle os interruptores essa é uma dúvida muito mais comum do que nós imaginamos devemos interromper a fase ou neutro no interruptor por que que é que há risco de acidente se a ligação estiver incorreto o que são condutores vivos o que que a norma NBR 5410 diz a respeito desse assunto no tópico 3 é nós falamos a respeito dos tipos de ligações residenciais as ligações monofásica bifásica e trifásica existe lâmpada trifásica uma tomada pode ter três fases o que é que vai definir se a ligação da minha residência vai ser monofásica bifásica ou trifásica no próximo tópico que é o tópico 4 vamos falar a respeito das bitolas dos condutores de tomadas e de iluminação qual é a bitola mínima para os circuitos de tomadas qual é a bitola mínima para circuitos de iluminação o que que diz a norma NBR 5410 posso usar um cabo com bitola superior ao que a norma especifica todos esses questionamentos estão respondidos lá no vídeo no próximo tópico tópico 5 nós vamos falar de ligações de chuveiros quando é que eu devo mudar os cabos que alimentam o meu chuveiro elétrico a mudança desses cabos pode causar alteração na corrente o chuveiro pode queimar mais rápido se eu mudar a fiação a conta de luz pode vir mais alta são tópicos básicos mas que são recorrentes no próximo tópico tópico 6 ele fala de ligações de lâmpadas em 220 e em 127 volts posso ligar lâmpadas para 127 volts em 220 volts e o contrário ligar a lâmpada de 220 em 127 volts quando a lâmpada vai queimar em algum dos casos a lâmpada vai acender veja que mais uma vez são questionamentos básicos mas que estão respondidos lá nos vídeos o próximo tópico fala do aquecimento dos condutores elétricos por que que os cabos aquecem? quem é que causa o aquecimento? é a tensão ou é a corrente elétrica? como eu sei qual é a capacidade de condução de corrente dos cabos da minha instalação elétrica? no próximo tópico, tópico 8 ele se refere ao uso dos T's e extensões coisa muito comum nas residências do Brasil e do mundo quando não é recomendado o uso desses equipamentos? devemos ou não devemos usar os T's e extensões? quando o uso é recomendado? no próximo tópico, o tópico 9 vai falar de aquecimento na instalação elétrica o que são os pontos quentes? como surgem esses pontos denominados pontos quentes? por que o plugue da tomada derreteu? por que apenas um polo do disjuntor foi danificado pelo aquecimento? por que que eu sinto aquecer o corpo da tomada? então, você vê que os questionamentos são básicos, mas são pertinentes e por último, o tópico 10 tópico 10, versos a respeito de ligação de chuveiros através de tomadas é permitido ligar chuveiros à rede elétrica por meio de tomadas? qual é o risco que isso pode acarretar? o que é que diz a norma brasileira? são muitos, são diversos questionamentos que estão respondidos em cada um dos vídeos todos os links estão na descrição desse nosso vídeo de hoje e se algum desses tópicos chamou a sua atenção veja o vídeo, compartilhe com seus contatos e nos ajude a divulgar esse trabalho um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo e aí e aí e aí